Essa dupla aí você conhece bem, Bruno e Marrone, mais de 30 anos de carreira e muito sucesso. Mas este Marrone ficou pra trás. Mas, vaidoso, aos 57 anos, o cantor aproveitou as férias para uma cirurgia plástica no rosto. Mudou tudo, viu? Ele decidiu modificar o que incomodava. Pálpebras caídas, bolsas em torno dos olhos, papada, lábios, lifting pra renovar a pele, orelhas de abano e, segundo ele mesmo, um nariz novinho. Marrone, você é insatisfeita com o seu nariz? Muito. Só não tinha na coragem antes. Eu achava que o meu nariz era... Não sei se você lembra desse caminhão Fenemê. Fornalha. E a orelha também seria insatisfeito. Era. Era por acabando, né? Como será que ele ficou? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Manuela, por estar aqui comigo, aqui na minha casa. Agradecer o Domingo Espetacular e contar um pouco do que aconteceu, desse procedimento, dessa coragem que eu tinha de fazer, dessa cirurgia facial. Foram 12 horas na sala de cirurgia. E uma recuperação difícil. Há muitos anos atrás, eu já tinha feito a pálpebra. Aham. Eu passei pela situação de estresse, né? Então, assim, mas eu percebi que, pra mim, isso é normal, que realmente eu acho que eu não me adapto muito bem com essa tal de cirurgia, né? Mas, e agora, pra mim, foi bem maior. Aqui atrás de mim tá a foto do marrone de antes, e aqui diante de mim, o marrone de agora. Será que ele tá satisfeito com o que vê quando olha no espelho? Então, eu tô me sentindo feliz demais, e quando eu olho no espelho, caramba, eu tô bonitão, hein? Opa! Eu tô bem menor do que antes, mas eu vou tirar. Deixa eu ver, vamos ver. O marrone, então... Então, assim, um, dois, três e... Ó, o marrone, pós-cirurgia, sem os óculos aqui, olhando no espelho. Na verdade, eu falei pra você, pessoal, pra ficar sabendo que o tempo tá curto ainda. Sim, 30 dias, né? Não tem nem 30 dias. Então, eu acho que daqui mais um tempo eu vou voltar, vai ficar bem melhor, vou desinchar mais. Então, a minha fisionomia vai ficar com outra fisionomia. E a Beth, eu era galão, hoje eu tô galã. Bad priest, né? Tá tipo o Brad Pitt, então? Vamos fazer uma comparação. Marrone e Brad Pitt. Será que tá igualzinho, hein, Marrone? Mas, afinal, por que Marrone resolveu encarar uma cirurgia tão grande, hein? Eu tava me sentindo incomodado. Então, eu achava que era a hora certa de eu fazer. Não tinha outra hora, não tinha outro momento. Eu tô achando que... É difícil a gente falar da gente, né? Não tô me gabando, não tô falando nada disso, não. É, mas eu acho que eu redovei uns 10, uns 15 anos, acho que eu redovei. Uns 10, 15 anos, então tá bom. O Marrone de uns 47 tá bom, então, né, Marrone? Então, esse pós-operatório é que é complicado, né? Então, a gente... Antes, eu vivia uma pessoa normal e tal, de boa. Aí, depois que você faz a cirurgia, você vê no espelho, você tá todo inchado, aquele negócio. É um pouco assustador, é que não assusta. Porque, realmente, eu sofri um pouco. Mas não, não na questão de pânico, assim, que algumas pessoas falaram, né? A mídia, alguns... Não teve isso, então, Marrone? Não teve pânico, não teve uma depressão pós-cirurgia? Nada disso? Não. Isso é... Eu assustei um pouco. Você percebeu que ele tava meio triste, meio pra baixo? Sim, mas é normal. Eu também já senti quando eu já fiz cirurgia. Ele já tá acostumado de ter um monte de gente fazendo as coisas por ele, né? Você, por exemplo. Eu, por exemplo. Então, assim, ele sentiu um pouco, sim, normal. A gente se sente um pouco triste, um pouco depressivo. E outra coisa que eu acho que pesou muito na vida dele, porque ele tem uma vida muito agitada, muito louca. E tava parado nesse período, né? E parado, ele se sentiu inútil. O cara trabalha, o cara tem uma rotina muito louca. E, de repente, ele estagnou. Foram muitas as mudanças no rosto de marrone. Os médicos alertam que cirurgias plásticas envolvem riscos. Por isso, todo cuidado é pouco. Principalmente com a escolha do profissional, que sempre deve ser especializado. A cirurgia facial é uma cirurgia que evoluiu muito nos últimos anos. As técnicas viraram mais complexas. Com isso, o conhecimento da técnica, da anatomia e os detalhes são fundamentais para se chegar num resultado bem eficaz, bem natural. E também essa experiência, ela é fundamental para o paciente ter um pós-operatório tranquilo, rápido, com menos inchaço possível. Se você pudesse voltar no tempo, você faria de novo? Faria. Faria de novo? Faria. Então tá feliz mesmo? Tô feliz. As mudanças de visual e de comportamento, os fãs já estavam acompanhando há algum tempo. As redes sociais bombaram com o desafio das flexões entre Marrone e o também cantor Lucas Lucco. E não é que Marrone venceu? Nos palcos, Marrone gosta de inovar. Nada da tradicional camisa xadrez e botas, figurino padrão dos sertanejos. Ele é mais ousado. Eu consegui vir aqui até o closet do Marrone com a Eliane, que é personal stylist dele, que vai mostrar pra gente um pouquinho. Marrone é muito vaidoso, né Eliane? Ele é extremamente vaidoso, eu amo trabalhar com o Marrone, porque ele é exigente. A gente percebe, né, um tecido com brilho, ele gosta disso, do desenho. Tudo que é diferente, tudo que é inovador, o Marrone gosta de levar pro palco. Colete é uma marca registrada dele, né? Sim, se tornou uma marca registrada, esse aqui acabamos de trazer da Europa. E aí eu fiquei sabendo também que outra paixão do Marrone é sapato, né? Ama, ama sapato. Eles que chegam a novidade, ele quer entrar no palco diferente. Você acha que depois dessa cirurgia ele vai ficar ainda mais vaidoso? Com certeza. Hoje eu já trouxe várias novidades pra ele, porque nós já queremos voltar aos palcos com mais inovação e ele com esse rosto perfeito que ele está, né? Marrone, versão 2023, já já sobe aos palcos novamente. A minha irmã, que nunca cantou em lugar nenhum, principalmente em frente às câmeras, né? No domingo espetacular. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos Perdidos na loucura